O presidente do MDB é procurar fortalecer o partido. E o doutor Pessoa, sem nenhuma dúvida, é uma das governanças do Piauí, que entrando em qualquer partido que ele venha entrar, eu fortaleceria em muito esse partido, em especial o MDB, muito especialmente na capital, na nossa Teresina. É o que você chegou a dizer? O Luiz Lobão é do MDB, o doutor Pessoa não era do MDB, e os nomes do MDB que eu sempre citei como candidatos, prováveis, possíveis candidatos a prefeito em Teresina era o nome do Luiz Lobão, por ser um vereador, um médico, ex-presidente da Fundação Municipal da Saúde de Teresina, com excelente desempenho, uma pessoa cidadã de bem, conceituada, acreditada. Citei o nome do presidente da Assembleia, deputado de Teresco Fistino, e citei o nome do Henrique Pires, nosso deputado, recém-eleito, deputado estadual, que manifestou a intenção de ser eleita. E aí, em seguida, me falava o nome.